O Fortaleza voltou a vencer e voltou a dar show na Copa do Nordeste, goleou o esporte e se garantiu na final para enfrentar o CRB, meu irmão, o CRB que segurou o Bahia de uma forma magistral, teve 100% de aproveitamento nos pênaltis, agarrou essa vaga na final. Vamos ver tudo sobre essa final da Copa do Nordeste nesse vídeo, cara. Quanto dinheiro está em jogo, tá? Cada time vai receber. Quando essa final vai ser, quem descer de casa e quem é favorito para vencer. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Hoje é um vídeo especial, meu irmão, um vídeo histórico. Esse aqui é um canal dedicado ao futebol brasileiro e é por isso que eu criei esse canal para vídeos como esse, cara. Momentos como esse em que a gente tem uma final espetacular como essa pela frente para a gente falar sobre times gigantescos do Nordeste que estão aqui mostrando ao que vieram na temporada. Então, meu irmão, para ajudar esse canal a crescer cada vez mais, a levar o nome dos times de todo o Brasil para que as pessoas enxerguem o quão grande todos os times são. Cara, é só você se inscrever aqui no torcedorismo para ajudar o nosso time a chegar mais longe e também curtir esse vídeo para que a Copa do Nordeste fique lá no topo do YouTube hoje para que todo mundo veja a grandeza dos clubes do Nordeste também. Vamos falar aqui sobre Bahia e CRB. Os dois garantiram a final da Copa do Nordeste 2024 e, meu irmão, grana. Cada um garantiu pelo menos mais 1.360.000 reais. Por que pelo menos? Porque esse aqui é o valor que o vice-campeão vai receber. O vice-campeão vai receber 1.360.000 reais. Mas o campeão, esse aí, meu irmão, vai receber uma bolada de 2.094.000 reais pelo título dessa Copa do Nordeste 2024. É uma grana boa, tá? Uma grana muito boa. A final, diferentemente das outras etapas eliminatórias, né? Da semi e das quartas, a final vai ser em dois jogos. Vamos ter ida e volta. Vamos ter um jogo na casa de um e o jogo da volta na casa do outro. O primeiro jogo, cara, vai ser no Castelão, tá? Casa do Fortaleza, no dia 5 de junho, uma quarta-feira. Sem ser a dessa semana, a outra quarta já. E o segundo jogo vai ser logo no domingo seguinte, dia 9 de junho. Jogo em Maceió, provavelmente no Rei Pelé mesmo. Esse jogo vai ser decidido na casa do CRB, porque o CRB tem uma melhor campanha no geral da Copa do Nordeste, né? Então, o CRB vai ter esse privilégio de decidir em casa. Então, vamos ver como é que esses dois times chegaram até aqui, tá? Primeiro, o CRB, que foi visitar o Bahia lá em Salvador, na Arena Fonte Nova, né? O CRB que nunca venceu o Bahia em Salvador, mas nem precisou, meu irmão. Foi 0x0 mesmo o jogo e levou a vaga nos pênaltis 8x7, meu irmão. 8x7. O CRB foi um time que adotou uma postura defensiva, normal, jogando fora de casa contra um forte time do Bahia, né? O Bahia, com todo esse aporte do City, com grandes jogadores, o CRB se defendeu muito bem, mas não abdicou de jogar o jogo, cara. Quando teve as chances, escapava, incomodou o Bahia, assustou o Bahia. Poderia ter feito seus gols, sim, e nem precisado de pênaltis para se classificar. Mas, no finalzinho do jogo, contou com o milagre do Matheus Albino. Cara, ele fez uma defesa absurda numa cabeçada, acho que foi do Áreas, né? Lateral Áreas do Bahia. Finalzinho ali, 40, 41 minutos de segundo tempo, ele fez uma defesa arce e garantiu com que o jogo fosse aos pênaltis, né? E nos pênaltis aí foi uma brincadeira, meu irmão. O CRB deu show. Cara, o time se preparou muito bem para essa disputa por pênaltis, tá? Bahia também perdeu um pênalti só. Mas o CRB, meu irmão, se preparou melhor, porque foram 8 cobranças e os 8 cobradores fizeram. Eu até anotei aqui a lista de todo mundo que fez o gol, tá? Anselmo Ramon, artilheiro, bateu o primeiro e fez o gol. Gegê fez o segundo gol. Rômulo bateu o terceiro e fez. Lateral Hereda, gosto muito do Hereda, tá? Um bom jogador. Fez o quarto. O Mike bateu o quinto e fez. Aí vieram as alternadas, né? João Pedro foi e bateu e fez. Matheus Ribeiro bateu o sétimo e fez também. E aí o Lucas Caliel bateu o oitavo e fez. E aí jogou a pressão todinha para o Caio Alexandre do Bahia fazer ali o seu oitavo gol e manter os times ali nas disputas alternadas. Mas para variar, Matheus Albino, né? Já tinha feito o milagre. Já tinha pego três pênaltis, né? Acho que foram três ou dois pênaltis. Acho que foram dois pênaltis, né? Contra o Botafogo. Ele foi e pegou o último pênalti do Caio Alexandre e garantiu essa vaga. Segunda classificação do CRB em cinco dias, né? Tinha eliminado o Ceará na Copa do Brasil. Agora elimina o Bahia na Copa do Nordeste. É uma fase espetacular desse time do CRB. E tem que comemorar mesmo. Você, torcedor regateando, tem que comemorar. Porque, cara, feitos grandissíssimos que esse clube fez nessa semana. Do lado do Bahia, cara, fica mais uma vez a impressão de que esse time do José Arsene nadou, nadou e morreu na praia, né? Você, torcedor tricolor baiano, né? Que tá bolado com o Marcos Felipe, não se sinta sozinho, né? Por que eu tô falando sobre o Marcos Felipe, né? O goleirão do Bahia. Ele errou todas as cobranças de pênalti do CRB. Às oito, ele errou o lado. Ele pulou pro lado oposto em que a bola foi, né? Então, saiu uma estatística dele, né? O Globo Esporte.com, o espião estatístico, lançou uma estatística em que 38 cobranças de pênalti com o Marcos Felipe no gol do Bahia. Ele levou 30 gols, pegou só 4 de 38, e as outras 4 foram pra fora ou na trave. E desses 38, ele pulou pro lado errado 27 vezes. Eu me solidarizo com você, torcedor do Tricolor Baiano. Eu sou torcedor do Fluminense, tricolor aqui do Rio. Ele é revelado aqui no Fluminense, e nesse quesito pênaltis, ele era lamentável. Quando eu tinha pênalti contra o Fluminense, eu nem tinha esperança. Já sabia que ia ser gol, porque o Marcos Felipe realmente não é... É um bom goleiro, mas pênalti não é algo que ele seja bom realmente, tá? Então, assim, o CRB garantiu a sua vaga na final. Antes de falar sobre a outra semifinal, eu queria agradecer a todo mundo que me marcou, tá? Lá no Instagram, direto do estádio. Marcou nos stories, eu repostei a galera que me marcou. Então, muito obrigado se você me marcou. Se você ainda não me marcou, quiser me mencionar ainda, tem um stories legal aí pra você me mencionar, pode me mencionar que eu vou repostar ainda, tá? A outra semifinal que classificou o Fortaleza foi espetacular. O Fortaleza foi visitar o esporte lá no Recife, lá em Recife, né, na Arena Pernambuco. Meu irmão, atropelou o esporte logo no primeiro tempo. Acabou com o jogo no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo perfeito, inteligentíssimo do time, estratégia do Voivoda. Funcionou, meu irmão, igual manteiga. Passou tranquilamente ali por esse time do esporte, que é um bom time. Conseguiu ser dominante no primeiro tempo, mesmo sem ter muito a bola, né? O esporte é um adversário de peso, jogando dentro de casa, é um adversário difícil. Mas, cara, com contra-ataques certeiros, verticais e mortais, achou todos os espaços. E não foram poucos espaços, não, tá? O esporte deu muito espaço pra esse time do Fortaleza jogar. Caiu na armadilha do Voivoda, né? Deu muito mole. Inclusive, o Gustavo Coutinho falou que o time fez tudo que o Mariano Sosso pediu pra não fazer, né? Então, provavelmente, o Mariano Sosso falou, cara, não precisa ir pra cima igual maluco. Não precisa deixar espaço. Vamos jogar compactado. É um jogo de 90 minutos. Tem pênalti. Vamos jogar tranquilo. Mas o time do esporte, ele foi pra cima e acabou deixando muito espaço. Não se compactou legal. Não voltou legal pra marcar. O Fortaleza tem jogadores extremamente inteligentes que acham espaços em times fechados e em time aberto. Então, os caras vão fazer show. E foram o que eles fizeram. Segundo gol do Fortaleza, né? O 2x0 é brincadeira. É brincadeira. O Pochettino recebe na direita. Dá uma inversão de bola impressionante pro Moisés na outra ponta da área, né? Uma inversão ali de, sei lá, cara. 20, 25 metros. Uma bola linda. O Moisés domina de chaleira, né? Calcanharzinho. Bota na frente e faz um gol de cobertura, né? Chapa ali de cobertura. Um golaço. Aliás, cara. Kaique França. Goleirão do esporte. Pra mim, eu falei isso aqui no canal. Ele já tinha falhado nos dois gols ali contra o Havaí, tá? E dessa vez ficou claro que ele falhou no primeiro gol do Moisés, né? Aquele chutaço. Foi um tiro. Não entenda mal. Foi um tiro do Moisés de fora da área. Mas mesmo assim, né? Ele falhou pelo mesmo motivo em que falhou no jogo contra o Havaí. Falta de explosão. Ele não consegue chegar inteiro na bola. E fazia a defesa. E acaba tomando um gol. Era uma bola difícil, mas era uma bola defensável, né? Longe da desclassificação ser culpa do Kaique. Longe disso, tá? Mas fica aqui mais uma vez. Ele falhou em um primeiro gol, né? Um primeiro gol geralmente abre a porteira. É ruim. Mas o Fortaleza deu aula nesse jogo. No segundo tempo, né? O jogo teve o equilíbrio que a gente esperava, né? Mais, né? O esporte equilibrou mais as ações. O esporte ganhou, né? O segundo tempo foi 1x0. O Coutinho fez um gol ali no finalzinho pra diminuir o prejuízo, mas não teve jeito. O baile do Fortaleza no primeiro tempo foi forte demais e garantiu essa classificação de forma espetacular. 4x1 na Arena de Pernambuco. Foi a maior goleada que o Fortaleza aplicou pra cima do esporte na história. Com direito a hat-trick de Moisés. Foi o grande jogador da partida. Mas, cara, eu sou fã demais do Pochettino, cara. O que ele tá jogando nessa temporada é brincadeira. Se o meu time, né, o Fluminense, tivesse grana pra investir, eu gostaria de ver o Pochettino no meu time. Não me xingue torcedor do Lion, mas é um jogador que joga demais. Tô elogiando o Pochettino, ele joga muito. Então, teremos CRB contra Fortaleza na final da Copa do Nordeste, né? Fortaleza contra CRB, depois CRB contra Fortaleza. Dois jogos com uma final muito forte, muito boa, muito equilibrada, tá? Num primeiro tempo, quando a gente vai analisar esse jogo, né, pensar em favoritismo, a gente imagina o Fortaleza favorito, né? Mas, cara, o CRB tem melhorado uma coisa que era o seu ponto fraco, que são as atuações fora de casa. Pelo menos no mata-mata, né? Venceu o Ceará no Castelão e conseguiu empatar com o Bahia na Fontenova, né? Então, é um time que, baseando-se na sua defesa fora de casa, conseguiu classificações heróicas no mata-mata, né? Então, se voltar ao Castelão pra enfrentar o Fortaleza e voltar vivo nesse primeiro jogo no Castelão, se o CRB não tomar um sacode, né, e conseguir voltar vivo, dentro do Rei Pelé a situação muda. É um time muito forte como mandante, a situação pode ser diferente e o time tem condições sim de derrubar o Fortaleza e ficar com a taça, tá? Ainda faltam 10 dias, né, mais ou menos aí pro primeiro jogo, né? Um pouco menos, pode mudar muita coisa até lá, né? Jogadores podem se recuperar de lesão, tomara que não, mas jogadores podem se lesionar, né? Então, a gente analisa melhor essa partida mais pra perto do jogo, né? Hoje, pra mim, é uma final aberta com um leve favoritismo pro Fortaleza. E pra você, meu irmão? Quem é o favorito hoje? Mais pra frente a gente conversa de novo. Mas hoje, quem você acha que é favorito pra vencer esse jogo, comenta aqui embaixo se você tá feliz com a classificação do seu time. Se você foi eliminado, cara, comenta aqui o que você espera pro resto da temporada e se inscreve aqui no canal, aqui a gente segue a Série B, segue a Série A, vai continuar seguindo a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil. Se inscreve, cara, o torcedorismo é muito bem-vindo à sua inscrição aqui pra gente. Então, deixa sua curtida nesse vídeo se você gostou pra ajudar o nosso trabalho. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou.